Ele é um pai muito presente, ele é uma pessoa muito determinada. Ele sempre luta pelo que ele quer e pelo bem das pessoas que rodeiam ele. Ele é alguém apaixonado pelo que ele faz e felizmente também apaixonado pelo fora do trabalho, pela mamãe, por nós, eu e a Marina. O Jabez, eu acho que ele tem uma característica, que ele é muito humano. O Jabez sempre foi uma pessoa inquieta com tudo, inclusive com as coisas, com os problemas da vida, com os problemas sociais, ele vem de uma militância social, ele vem de uma militância política desde a universidade, eu já conheci o Jabez no movimento. O Jabez, talvez exatamente porque ele vem dessa história do interior, ser negro, as pessoas sempre acharam que ele já chegou onde o limite dele. Eu estou muito feliz com a candidatura dele e sinceramente espero que ela seja vitoriosa. O Jabez é um cara trabalhador, ele é um cara dedicado, ele tem caráter e ele é honesto. O Due LedничNorz Oдел피 E o T pro O score do O sofren L 부� la O O O Tomb O O O O O O O O Legenda Adriana Zanotto